Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Noite, hoje domingo, dia do Senhor, que o Ressuscitado nos ilumine com a sua luz esplendorosa. Te convido a fechar esse domingo com a oração das completas. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos ao bom Deus a misericórdia e o perdão. Senhor, nossa paz, tem de piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tem de piedade de nós. Senhor, nossa vida, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Redentor do Universo, Senhor, Verbo Eterno do Pai, Luz da luz invisível e dos vossos remidos vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vós que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consigo, maligno, seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado for de noite embalado, pelo sono e a calma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochile nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinais sobre os vivos pelos séculos. Amém. Salmo 90, sob a proteção do Altíssimo Antífona, Aleluia, Aleluia, Aleluia Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus no qual confio inteiramente Do caçador e do seu laço ele te livra Ele te salva da palavra que destrói Com suas asas haverá de protegerte Com seu escudo e suas armas defender-te Não temerás terror algum durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o meio-dia Podem cair muitos milhares ao teu lado Podem cair até dez mil à tua direita Nem o mal há de chegar perto de ti Os teus olhos haverão de contemplar O castigo infligido aos pecadores Pois fizeste do Senhor o teu refúgio E no Altíssimo encontraste o teu abrigo Nem o mal há de chegar perto de ti Nem a desgraça baterá a tua porta Pois o Senhor deu uma ordem aos seus anjos Para em todos os caminhos te guardarem Haverão de te levar em suas mãos Para o teu pé não se ferir nalguma pedra Passarás por sobre obras e serpentes Pisarás sobre leões e outras feras Porque a mim se confiou Hei de livrá-lo E protegê-lo, pois meu nome lhe conhece Ao invocar-me Hei de ouvi-lo e atendê-lo E a seu lado eu estarei em suas dores Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos E vou mostrar-lhe minha graça e salvação Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Aleluia, aleluia, aleluia Leitura breve, Apocalipse 22, 4 a 5 Verão a sua face e o seu nome estará sob suas frontes Não haverá mais noite Não se precisará mais da lâmpada Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles E eles reinarão por toda a eternidade Senhor, em vossas mãos eu entrego meu Espírito Aleluia, aleluia Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Aleluia, aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos eu entrego meu Espírito Aleluia, aleluia Cântico evangélico, Cântico de Semeão Cristo, luz das nações e glória de seu povo Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Aleluia Deixai agora o vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel, vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Aleluia Oremos Depois de celebrarmos nesse dia A ressurreição do vosso Filho Nós os pedimos humildemente, Senhor Que descansemos seguros em vossa paz E despertemos alegres Para cantar vosso louvor Por Cristo nosso Senhor Amém Rainha do céu Alegrai-vos Aleluia Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio Aleluia Ressuscitou como disse Aleluia Rogai a Deus por nós Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Venha sobre você, prezado ouvinte Sobre a sua casa, sua família e seus trabalhos A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Tenha um bom repouso Um bom descanso Aos doentes O alívio Das dores E no final da vida Todos nós Uma morte santa Fique em paz Aos doentes Legenda Adriana Zanotto